Ei, por que que tu demora tanto pra visualizar minhas mensagens no Whatsapp? Ah, cê besta tem o mal que fazer, menino. Pessoal acha que a gente tá disponível 24 horas nesse Whatsapp. O cabeludo é que responde rápido. É, eu não tenho o que fazer mesmo, eu fico no Whatsapp dia todo. Eu percebo que até o estado do Whatsapp é a primeira vez. Se não for pra responder rápido no Whatsapp, melhor conversar por carta. Se não for pra responder rápido no Whatsapp.